Olá, o Jornal da Câmara está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, analisa a constitucionalidade de mais de 70 matérias e limpa a pauta de 2018. Produtora cultural Joana Alves da Silva recebe honraria do vereador Marcos Henriquez. Durante sessão conjunta com a Assembleia Legislativa da Paraíba, o vereador Léo Bezerra entrega a honraria ao médico paulista Bruno Leandro de Souza. Ele agora é o mais novo cidadão pessoense paraibano. Câmara e Prefeitura criam um grupo de trabalho para atuar juntos com as emendas impositivas. Essas e outras notícias, aqui no Jornal da Câmara, que já está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, se reuniu. Os vereadores analisaram 71 matérias e nossa equipe conversou com o vereador Fernando Milanês Neto, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E ele faz um resumo dessa reunião, que é a última do ano. Um sentimento de dever cumprido. Acho que a gente conseguiu, acabava de externar os colegas vereadores. A minha gratidão aos colegas vereadores e também aos funcionários que fazem as comissões. Conseguimos votar todas as matérias que estavam na relatoria dos colegas vereadores. Limpamos a pauta mais uma vez. A CCJ teve semanas de ter duas e teve semanas até de ter três reuniões extraordinárias para que a gente pudesse votar projetos dentro da própria comissão. Votamos hoje quase 70 projetos, todos eles discutidos, conversados, nossas sessões sendo televisionadas no plenário da casa, com a participação das pessoas. Algo que, para os colegas que compõem a CCJ, é um sentimento de dever cumprido. Os projetos de veto, por exemplo, que só precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça, já deverão ir para a pauta da semana, possivelmente, de quarta-feira. Os projetos que têm ainda que passar nas comissões de mérito, na CPP e em alguma outra comissão, deverá transcorrer nas comissões. Não sei se terão reuniões até a quarta-feira, o que eu acho que seria fundamental a importância para que nossa pauta de quarta, se for o caso de ser a última, seja votada. As informações que nós temos é que ainda esta semana deveremos votar o orçamento depois de ser votado na Comissão de Orçamento e Finanças. Então, aí, os projetos devem ser votados, colocados em plenário para votação amanhã, quarta-feira. Entre os projetos analisados durante a reunião da CCJ, alguns ganharam destaque. E quem explica para a gente é o vereador Bruno Farias. Limpamos a pauta e, dentre tantas iniciativas, eu gostaria de destacar duas. Uma, de autoria do vereador Tiago Lucena, que estabelece parcerias público-privadas entre empresas, cidadãos e a própria prefeitura nos cuidados com a zeladoria do município, de modo que praças, logradouros públicos, canteiros centrais, calçadas, possam, caso seja interesse de empresas ou de pessoas físicas, serem custeadas por essas pessoas, eximindo a prefeitura de um custo e essas pessoas, caso façam isso, terem algum benefício do ponto de vista de publicidade de seus serviços. E uma outra iniciativa, de minha natureza, que diz respeito à necessidade de cadastramento de telefone por parte das unidades de saúde e família, em relação aos seus usuários, para que, em caso de restabelecimento de medicamentos na farmácia desses equipamentos, o usuário possa ser informado com mais rapidez e agilidade, seja através de um simples telefonema, seja através de um torpedo, seja através de uma mensagem de WhatsApp, facilitando, assim, essa comunicação e trabalhando pela melhoria da saúde das pessoas. Vamos agora direto ao plenário, onde está a repórter Sueli Gonçalves. Ela traz as primeiras informações do dia. Hoje é terça-feira. Bom dia, Sueli. Bom dia, Rosângela. Bom dia também a quem está acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, as primeiras informações é que os vereadores já estão chegando para a sessão ordinária. Já existem alguns inscritos, como o vereador Marcos Henriques, o vereador Mangueira e também a vereadora Helena Holanda. Eles já assinaram um livro informando que desejam usar a tribuna no grande expediente. No pequeno expediente, eles também estão inscritos, exceto a vereadora Helena Holanda. Mas eles vão, vamos acompanhar a sessão ordinária ao vivo para saber quais os temas que os vereadores irão apresentar hoje. Um total de 280 requerimentos serão lidos logo no comecinho. E hoje é a primeira sessão ordinária da semana. A gente acompanha a expectativa. Nós teremos as últimas sessões ordinárias desta semana, provavelmente semana que vem. A gente ainda não tem a certeza do agendamento, de como vai ficar. Mas a gente vai acompanhando, vai informando para quem tem o interesse de saber o que está acontecendo na Câmara Municipal de uma pessoa para beneficiar diretamente a população. Então, Rosângela, eu vou permanecer aqui no plenário. Qualquer outra nova informação com relação à participação dos vereadores durante a sessão ordinária de hoje, eu volto a chamá-la. É com você. Ok, Sueli, muito obrigada. Bom trabalho para você. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Você está constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, 9 horas e 25 minutos. E a partir de 2019, as emendas impositivas terão um tratamento especial. É que durante uma reunião realizada ontem à tarde, entre os vereadores e o prefeito em exercício, Manuel Júnior, e os principais secretários da gestão municipal, ficou decidido que será formado um grupo de trabalho para atuar junto às emendas que os parlamentares apresentarem este ano, com a finalidade de serem aplicadas ao longo do próximo ano, 2019. A primeira reunião desse grupo irá acontecer em meados de janeiro, logo após a publicação do quadro de detalhamento de despesas, o QDD, que trata da liberação dos recursos orçamentários. O objetivo desse grupo é fazer com que haja um diálogo institucional mais intenso entre a Câmara Municipal de João Pessoa e a Prefeitura, para que as emendas não sejam prejudicadas. Quer saber mais sobre esse assunto? Entra lá no nosso site, no site da Câmara Municipal de João Pessoa, www.cmjp.pb.gov.br. Ontem à tarde, o vereador Léo Bezerra entregou o título de cidadão pessoense ao médico Bruno Leandro de Souza. A solenidade aconteceu na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde o médico também recebeu o título de cidadão paraibano do deputado Hervásio Bezerra. O médico é natural da cidade de São Paulo. O evento reuniu familiares, amigos, colegas de profissão do homenageado. O doutor Bruno prestou relevantes trabalhos, tanto no Arlinda Marques, como na Frei Damião, na questão dos bebês com microcefalia, em cirurgias cardíacas, e por tudo aquilo que ele fez por João Pessoa e pelos hospitais de João Pessoa, as parcerias entre a faculdade e os hospitais, nós estamos dando esse título de cidadão pessoense ao doutor Bruno. Eu que procurei a casa para dar esse título, quando eu fui ver, já tinha uma propositura do ex-presidente, e hoje vereador, secretário, Duval Ferreira. E eu vou fazer essa entrega, fizemos o convite, e quero crer que Duval Ferreira já deve estar chegando para podermos entregarmos juntos esse título de cidadão ao doutor Bruno. Ele está aqui entre nós já há 12 anos, veio para fazer medicina em Campina Grande, de repente aqui se estabeleceu, constituiu família. O comum, o normal, são cidadãos que vêm de outros estados, formam-se na Paraíba e de repente seguem o seu destino. Não foi o caso de Bruno, é um profissional extremamente dedicado, atencioso, competente e que duplamente é reconhecido pela Câmara de João Pessoa como cidadão pessoense e através do nosso mandato aqui na Assembleia, por tudo que ele tem feito, não apenas pelos pessoenses, mas acima de tudo pelos paraibanos. Foi em 2013, eu tive a oportunidade de ser diretor-geral do Hospital Arlinda Marques. Quando eu cheguei, o hospital estava numa situação caótica. Nós tínhamos só três anestesistas lá no hospital, para ter ideia, uma fila enorme de cirurgias. De um ano para outro, a gente conseguiu fazer muito mais, gastando muito pouco. A gente conseguiu dobrar o número de procedimentos, economizando mais de 23% dos recursos. E, além disso, várias crianças foram beneficiadas com ampliação de cirurgias, ampliação de atendimento. E também, durante a minha gestão, a gente conseguiu implantar residência de pediatria no hospital e a primeira residência multiprofissional da Paraíba, trazendo muito mais profissionais qualificados para a cidade de João Pessoa e para toda a rede da Paraíba. Foi bastante importante e recebi bastante carinho nesse período. Me lembro de uma vez que eu estava no corredor de um hospital, junto com o meu outro diretor administrativo, Jair Wilson Wilberto, e nós estávamos passeando dentro do hospital lotado, esperando que ia levar uma bronca já já. E, de repente, chega uma garota de 13 anos, com tumor cerebral, parou, nos reconheceu enquanto diretor, e pediu únicamente para nos dar um abraço de agradecimento. Aquele dia nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Era, às vezes, o gás que estava faltando para a gente saber que estava cumprindo nossa missão. Então, me senti bastante acolhido e, hoje, eu recebo esses títulos e sinto aquele abraço novamente. Cada pedaço de carinho, novamente, estou aqui recebendo mais uma vez nessa sessão conjunta. Uma outra sessão solene aconteceu na tarde da segunda-feira, desta vez aqui no plenário, o senador Humberto Lucena, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. O vereador Marcos Henriques, do PT, entregou o título de cidadão pessoense a produtora cultural e presidente da Associação Cultural Balaio Nordeste. Foi a Joana Alves da Silva. Nós precisamos valorizar nossa cultura regional. Eu sempre tive uma percepção muito clara de que o nosso município, ele precisa. Os artistas que nós temos na terra, que são ligados à identidade cultural da nossa região, são pouco valorizados. Joana Alves, ela sempre teve essa preocupação de valorizar o forró de raiz, de tornar o forró um bem imaterial, de valorizar os artistas da terra, dando oportunidades a ele. E, para isso, ela criou, inclusive, uma ONG, o Balaio Nordeste, que congrega artistas de vários setores, principalmente na área folclórica, na área do forró de raiz. Então, eu não poderia deixar de homenagear, de dar um título de cidadão a uma pessoa que faz o trabalho em toda Paraíba. E em João Pessoa, ela se fixou e faz um trabalho extraordinário. Recentemente, tivemos a oportunidade de contemplar, com uma emenda impositiva, um curso, durante dois anos, de sanfona, de acordeon. Esse curso, ele vai revelar novos talentos para que a mística e para que o forró de raiz, ele tenha o seu prosseguimento e tenha a sua renovação. Afinal de contas, o forró, o autêntico forró pé de serra, que a gente chama de forró de raiz, ele tem uma característica muito especial, que ele reflete a vida do nordestino, reflete a nossa vida, os nossos amores e os nossos desamores, e fala da nossa regionalidade, da nossa cultura, do nosso povo. Então, isso é o que a gente tem que valorizar. E a pessoa de Joana Alves, ela remonta e ela personifica toda essa história cultural do nosso Estado, e que hoje ela está sendo agraciada com o título de cidadã pessoense, um reconhecimento, uma exaltação à cultura popular, no mês que se comemora o centenário de Luiz Gonzaga. Foi no dia 13, e essa audiência ia ser também no dia 13, porque Luiz Gonzaga, ele é o grande pré-possor do forró, mas não deu. Fica para hoje, dia 17, que vai ter o mesmo brilhantismo que a data do dia 13, porque as pessoas que estão contidas nesse evento são pessoas que remontam uma história, a história do povo nordestino. Para mim é muito importante esse reconhecimento. Eu não tenho nem palavras para agradecer esse reconhecimento, tanto do vereador Marcos Henrique, da Casa também, que aceitou essa proposta, e dos forrózeiros das pessoas de meus amigos que fizeram essa pressão social para que a gente aceitasse. Eu acho que o trabalho hoje está sendo reconhecido. Eu estou há oito anos trabalhando em prol do forró, com a Associação Cultural Balaio Nordeste, e dois anos, mais ou menos, quatro a dois anos por aí, que eu estou trabalhando intensamente com o Fórum Nacional do Forró. Esse fórum foi o que deu um impulso maior pelo movimento do forró. Então, por isso que hoje, eu estou me sentindo muito agraciada e muito feliz por estar aqui representando esses forrózeiros, que eu acho que tem gente muito importante, mais do que eu, para receber essa homenagem, e eu fui escolhida. Então, é uma emoção muito grande. Parabéns, então, à produtora cultural, Joana Alves. O Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos às 12h30, com mais informações para você e um resumo da manhã. Quem puder, assiste agora, ao vivo, a transmissão da Sessão Ordinária na TV Câmara. Eu volto ao meio-dia e trinta. Tchau. 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 Tchau.